A terceira caminhada pelo fim da violência contra a mulher aconteceu na Avenida Paraná. O grupo se reuniu na Praça Arthur Thomas e seguiu até a Praça Santos Dumont. Os participantes usavam roupas pretas, simbolizando o luto pelas mulheres que perderam a vida devido à violência e através dos cartazes que pediam um basta a qualquer tipo de violência. Então, nesta data, a gente faz essa caminhada como um símbolo de luto por todos os tipos de violência que ocorrem contra a mulher. A violência social, a violência no trabalho, a violência doméstica que é no lar, também a violência que nós sofremos diariamente da sociedade mesmo. Muitas mulheres sofrem qualquer tipo de violência e nem dão conta disso. Acreditam que foi só uma discussão e que tudo vai mudar no dia seguinte. Em relação à violência doméstica, nós temos muitas mulheres que elas nem sabem que elas sofrem violência doméstica. Elas nem se identificam em um relacionamento abusivo. Então, é bem complicado nós fazermos um panorama geral, justamente porque muitas mulheres não conseguem identificar. Porque elas acreditam que aquela relação é uma relação ótima, uma relação que elas podem ter o mínimo, mas que elas têm aquela relação, elas têm a segurança de estarem ali. Então, elas não veem muitas vezes ela como abusiva, porque muitas pessoas veem como abusiva a partir do momento que tem a violência física e não quando tem apenas a violência psicológica. A orientação é que sempre procure ajuda, seja na delegacia da mulher ou nos atendimentos sociais do município. Claro que se aconteceu uma violência física mesmo naquele momento, ela pode estar procurando a delegacia da mulher ou ela pode até mesmo estar ligando para a polícia militar, para a guarda municipal, se for no ato mesmo da violência em si. Agora, se ela identifica que ela está em uma situação de violência e não é nesse ato da violência física mesmo, ela pode tanto procurar também a delegacia da mulher e ela pode também procurar o serviço do CREAS CRAM, que faz o acompanhamento da mulher para fortalecer ela para o rompimento da situação de violência doméstica em que ela está inserida.